Boa tarde. Olá, boa tarde, todos da TV Meio Norte. Uma casa maravilhosa que eu estimo muito, o programa da tarde. Os seis meninos também, super antenados nas informações do mundo. Vocês vão contribuir, né? Podem mandar, que o que tiver na ponta da língua, eu vou responder. Então, Gui, assim, a gente sabe que você, a gente é dentro da família Camargo, né? A gente já tem um momentinho pra mostrar, quando a gente vai conversando, vai aparecendo aqui as imagens, vai a gente comentando, tá? A gente viu o momento em que a Vanessa deixa a casa, é levada ali com inseguranças, né? Toda coberta e tudo, pra passar meio que despercebida pelo público. E aí, a gente quer saber, você que conhece a fundo a família Camargo, que é assistente pessoal da mãe da Vanessa, da Zilu, que acredito que foi quem mais sofreu com tudo isso também, né? Como é que você viu essa expulsão e como é que foi esse retorno da Vanessa pra casa? Como é que foi visto pela própria Zilu? Vamos lá. Primeiro, vamos pela saída, né? Esse jato na qual conduziu Vanessa, do Rio de Janeiro a São Paulo, foi fretado pela própria Rede Globo, tá? Então, não é um jatinho da família, coisa parecida como colocaram, tá? Isso é um jatinho que foi disponibilizado pela emissora, pra o retorno da artista à sua sede, onde ela mora, que é em São Paulo. Quem recebeu a Vanessa no aeroporto foi a mãe. A Zilu, ela ficou sabendo por volta das 14 horas do processo de eliminação, né? Por conta da agressão, na qual o participante Davi foi reclamado com o funcionário. De lá, a Zilu seguiu pro aeroporto pra esperar a filha. Sobre essa questão da família ter acesso ou dar opinião sobre a condução do programa, não é muito verídico isso, não. Eu acompanho de perto, a Zilu não tem nem muito acesso a eles, é uma pessoa só do artista ou da artista que está ligado à condução do programa, né? Que é 1DN e fica lá no Rio. E a família, igual como nós, que eu estou sendo aqui. Esse regresso, realmente, ele não era esperado pra essa data. Mas quando você faz uma leitura ótica de um jogo, na qual a artista, a cantora, né? Filha do Zezé, filha da Zilu, não estava tendo condução tão, como eu falei, plausível pelo público, eu acho que essa expulsão foi uma das rotas mais assertivas para a Vanessa não sair, às vezes, tão fora do aplauso que ela já é acostumada a ter pelos palcos. Suyane, a família recebeu muita apreensiva, né? Voltando ao que vocês falaram, o Dado ainda não teve contato com a cantora, que eu acho que vocês iam perguntar isso, né? A cantora está em processo, assim, eu acho que de, como é que se eu falo, de constituir com o mundo, né? São 50 dias confinados, fora de óbita. Eu falo que os filhos matavam mais a saudade porque via a mãe, né? Mas a mãe não via nada. E a Vanessa não teve acesso a anjo e nem acesso a líder durante os 50 dias confinado. Então, ela foi uma das que menos tiveram contato com o mundo exterior. Sobre a saída de Vanessa com capuz, com máscara, eu vi que as pessoas disseram que ela comprou. Gente, ninguém teve tempo de comprar nada, não. Da hora que ela saiu, a hora que pegou o jatinho, foi quase uma hora e meia de diferença, né? A questão da máscara mesmo é por conta... Porque você vem de um processo de confinamento, tá? Onde existe vírus ali, existe toda uma parada. Você para a sua vida, né? Quando você vem aqui para fora, existe outro sistema acontecendo e até por conta da imunidade da artista, algumas situações são tomadas quando a pessoa vai para fora. É isso, viu, Gui? Inclusive, a gente sabe, né, que hoje em dia a Rede Globo tem uma preocupação maior com quem é do camarote depois do que aconteceu ali com a Carol Conká. A Globo tem uma preocupação com a imagem do artista, se sente responsabilizada, por isso mesmo que a gente trouxe à tona esse assunto, de que a emissora teria achado por bem também, né, aproveitar esse ensejo da expulsão, retirando a Vanessa do programa, para que, digamos, se ela ficasse um pouco mais, não caísse aí no cancelamento, no maior cancelamento do público. Você também acha que por aí estão levando em consideração tudo isso, esse momento aconteceu na hora certa? Sujane, grossos modos, e a Males que vem para mim, já diz o eterno ditado popular, é uma grande verdade a sua colocação, ela é bem assertiva. Eu não sei se a emissora teve a intenção real disso, mas hoje, vendo pelo lado da família, pelo mato de fã, de colega, eu acho que foi uma situação bem menéfica hoje, né, porque a Vanessa, de uma semana atrás nas redes sociais, era uma, a Vanessa de hoje, ela é outra. Então, assim, se a Rede Globo teve esse critério, não foi passado ainda para nós, né, mas o Boninho pode ter achado, né, porque agressão, a grosso modo, a mínimo modo, não existiu, porque ela nem teve toque real na pele do então participante, né, foi até no lençol, não foi nem toque. Então, assim, a Males que vem para bem. Mas, olha, eu vou te dizer uma dica aí para você também, na ponta da língua. Você quer saber, Suíante? Você quer saber, pessoal do Fiauí? Claro que a gente quer saber, manda. Ah, essa história não acabou. Essa história não acabou. E tem muita areia ainda para voar. Muita pena para se soltar quando o assunto é dado, Tola Bela. Como agora a gente está com essa conectividade Goiás-Goiânia na ponta da língua e o programa da tarde? Não corram, tá? Bateu aqui, bateu aí. Inclusive, tem uma informação que caiu na internet hoje, né, de que a Vanessa, antes de entrar no Big Brother, teria pedido um tempo para o dado diante das inúmeras brigas que os dois seriam protagonizados, incluindo a Ziluca Margo, inclusive, né, a mãe da cantora. Essa informação, até hoje, ela é verdade? Ela é verdadeira, Gui? Olha, ela é verdade um princípio ativo e eu não falo muito de um término. Mas a partir do momento que você vai viver um outro mundo, e onde só existe um namoro, que até então ele era muito consistente há 20 anos atrás, hoje ele é precoce, porque tem mais de um ano e meio junto, né, eu acho que foi, é uma medida assertiva. O que não foi assertivo foi ele, foi ele falar o seguinte, que ela pegou empréstimo, sendo que ela nem tem acesso à vida financeira, assim, da artista, que é conduzida pelo irmão da cantora. Então, eu acho que isso não ficou muito bacana para o dado, falar da vida financeira da cantora, assim, de uma forma tão aberta nas redes sociais. Certo, é isso mesmo. Então, nenhum contato até o momento com o então namorado, né? Realmente, a Resiluanda realmente meia esquiva da presença e das situações envolvendo o Dado Olabella, até por conta das declarações dele, que não foram muito assertivas no período que a cantora estava confinada aí no reality show do Brasil. Egui, uma dúvida. Mayara aqui, Mayara Dias, prazer. É uma dúvida, saiu também na internet, nas redes sociais, que depois da saída da Vanessa do Big Brother, a Zilu montou meio que ali uma força-tarefa, uma proteção ali no condomínio onde eles moram, pra justamente não ter nenhum tipo de contato com o Dado, era segurança e tudo mais. Essa informação procede? Ela procede e não procede. O primeiro condomínio na qual a Vanessa mora, que é a casa da Zilu, que inclusive mora na Simária, da Simone de Simária também, lá em Alphavilla, mora todo mundo na mesma rua, ele realmente é um condomínio que conta com uma segurança muito, muito, muito forte, né? Onde existe uma revista realmente de carros, de uma forma muito maior do que os condomínios, inclusive até em porta-malas e tudo, né? Então, no precedente da história, se colocaram isso como uma coisa, uma regra só pro Dado. Não, não é uma regra só pro Dado. É a regra do condomínio. Mas que a presença dele na casa ali da Zilu não está sendo benquista, e isso aí a gente não pode negar. Gui, Marisolanda aqui. Eu queria, na verdade, saber, porque, assim, a gente sabe que o cancelamento, a cultura, né, do cancelamento, das polêmicas, acaba não só respingando no artista, mas também respingando na família. E eu queria saber como os filhos dela têm lidado com tudo isso que tem acontecido com a mãe no BBB. Sabe dizer pra gente? Olha, o pouco que eu tive contato com as informações do filho, né, o Marcos Goiz é um cara muito gente boa, muito coerente, o abraço com o Marcos. Os meninos, até um tempo, estavam assistindo o Big Brother, tá? Não foi proibido assistir, né? Já são os meninos, já estão meio grandinho, têm acesso ao computador, mas, de um tempo pra cá, com a má forma como a mãe estava sendo conduzida e as redes colocavam isso de uma forma até muito fora de um padrão heróico pra uma criança assistir o seu pai ou sua mãe, eles começaram a deixar os sábios de lado. Então, assim, muitas coisas do fim pra saída foram um pouco tiradas de foco, porque como uma criança não tá preparada pra ver tanto discurso de ódio, né, contra um ente querido, no caso uma mãe, como estava acontecendo do meio pro fim nas aparições e durante a execução do programa na qual a cantora, a mãe, né, do Marcos e do João, a filha da Zilu e do Zezé estava durante esses 50 dias de confinamento. Tá certo, muito coerente, inclusive, né, ter tido essa decisão de afastar um pouco os meninos aí das redes sociais. Agora, Gui, pra gente encerrar, onde a Vanessa está agora e quais são os próximos passos aí pra, em relação à Vanessa? Olha, a Vanessa se encontra, né, na casa da mãe, que também é a casa dela, a casa da mãe é a casa nossa, lá em Alphaville, no bairro nobre de São Paulo, ali, e ela agora está fazendo uma releitura, né, do que foi feito, tudo, né, a emissora também está vendo o que vai se fazer, porque existe uma, como é que eu falo, organização, quando a pessoa sai, ela não pode fazer programas, né, é toda uma situação assim, então, está sendo feito um estudo, porque, teoricamente, se ela tivesse saído do Paredão, teria toda uma agenda de exibição da própria emissora, então, como a exibição, a saída foi no sábado, não se sabe se vai existir uma regra, como teve a do Rodriguinho, inclusive, essas falas que vocês colocaram aí, da mãe do comentarista, do humorista contra ele, que, na verdade, ela falou por todos nós, então, ainda está se reajustando a agenda de imprensa sobre o caso, mas eu acho, por volta a falar, essa, esse gatilho, a palavra é essa, que se encontrou, mesmo não sendo uma coisa pensada, eu acho que foi uma das melhores formas da Vanessa sair de uma forma heróica, e as pessoas repensarem como é a atitude e o conduzir do outro participante durante a execução da casa. É isso, Gui, muito obrigada, tá bom? Bem-vindo de volta ao grupo, a Rede do Meio Norte de Comunicação e aproveita, então, para dar dica, para convidar a galera para assistir aí o Na Ponta da Língua. tá?